Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês como desativar as notificações na tela de bloqueio no smartphone Redmi 13C. Você seleciona a opção de configurações e depois seleciona a opção notificações e barra de status. E aqui você seleciona a opção tela de bloqueio. Aqui você seleciona a opção formato e aqui você seleciona a opção não mostrar notificações na tela de bloqueio. Agora eu desativei as notificações na tela de bloqueio nesse smartphone. Veja também a playlist deste modelo com outras dicas aqui em nosso canal. Se você quiser comprar esse smartphone eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Não esqueça do seu like e é esta dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo.